Este vídeo já vai começar Há uma caixada E muita diversão Aqui encontrarás vídeos Para te distrair Gostas vocês que podem ter me discutido Podes virar o meu canal aqui não te arrependerás Podes até mesmo ver-me deitado Bom dia pessoal Daqui fala O Lightning McKing Macacada E muita diversão E neste vídeo aqui Vão jogar este jogo Hoje a entrada não é nada fácil Mas com Com muita manha Consegui entrar Neste caso Estamos a falar Do Disney Speedstorm Como está a indicar Aqui na Nintendo Switch também E é isso que vão jogar Jogaremos uma partida rápida Um bocadinho de nada Só para ver como é o jogo E em breve Havrão mais capítulos de gameplay Com este jogo Só não vos posso dizer quando ainda Porque estou com este E não sei E não sei como vai ser o futuro Por isso Só se focarmos com o agora Pronto Mas isso sim Tendo em conta que só teremos o O modo single player disponível Neste jogo Pelo menos por enquanto Até não avançarmos um bocadinho E aumentar o nível de coleção Não poderei fazer gameplays com o multijogador Online Temos de focarmos só no No single player Mas pronto O que dizem? Pronto para aventurarmos neste jogo Porque é já que começamos No nosso caso É Z No nosso caso Nós só teremos de nos focar em jogar O resto O próprio jogo trata disso Trata do resto Pronto Antes de começarmos Antes de começarmos a jogar Só dizer-vos que Já que o jogo é gratuito E tudo Para quem vai começar com o jogo Para quem vai começar com o jogo Que é para já gratuito Já é gratuito Aliás Para quem gostava destes jogos Já pode jogar grátis E quando começa uma nova partida Neste jogo Iram começar com o Rato e Mickey Que é o que tem neste ecrã Neste vídeo é dizer E é com ele Que é com ele que iremos cobrir agora Vamos agora ao single player Que é o que temos agora disponível E vamos lá ver como é que se apresenta isto Este é o que é dizer Vamos lá ver este Acho que não será preciso fazer nada Vamos ajustar o nível Vê se deixa Acho que não deixa Vamos ter que começar assim Olha pronto Fica assim Vamos começar a corrida Que neste caso Irá consistir em ficar entre os 3 milhões E usar duas vezes o turbo O turbo manual Não sei o que é isso Deve ser por clicar no B Mas pronto Vamos ver o que posso fazer O resto é fácil Vamos correr com o Rato e Mickey Mickey Mouse At your service What? Yeah 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 Bail says I must Prepare to make pace Temporal Because I'm right Mickey Mouse is in the house That's the way That's the way That's your service Run Com quem será que compito? Não sei o que é esta Huercos E tu eu Aqui Vamos Vamos ganhar o de todos A final era isso Ai Já fiz merda Mas não podemos deixar isso nos lamentos Pronto, temos de continuar a corrida Já vai ver Agora que já vai ver Não sei o que aconteceu aqui Cortou-me a meio O jogo Eu aqui sem perceber Vamos lá Última volta Cuidado Que esta gente é mesmo Feroz Mas só um pode entrar A ganhar a corrida Só um é que pode entrar A ganhar na corrida Pronto Tchau 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 O que vale é que já já experimentamos esta partida rápida para ver como é que ia e o melhor de tudo sabem o que é que se não tivermos satisfeitos por esta vez podem sempre repetir as corridas que já tivemos feito e até aumentar o nível de dificuldade das corridas aumentar para fazer mais difíceis vamos sair daqui olha só, uma recompensa uma recompensa só pelo que tenho avançado no nível vão sair daqui e é isto até aqui vai acabando o vídeo a jogar uma partida rápida ao Disney Speedstorm mas não vou acabar sem antes pedir-lhes que deixem este like que estou-se neste vídeo que tem em baixo do vídeo que comentem o que acharam e que se inscrevam no meu canal e clicam no sino das notificações para não perderem nada e ficar no tanto que se passa no meu canal e partilha este vídeo para a vossa família amigos e que querem inscrever-se caso gostem do meu conteúdo mas partilhem mesmo este vídeo para a vossa família amigos para que o vejam e que querem inscrever-se caso gostem do meu conteúdo e a gente vê-se no próximo vídeo por isso um grande abraço e que tchau e a gente vê que tchau e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri